Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal O Paulo Guilherme Dessa vez eu te ensino pra vocês Se estreia Sei lá como eu não se letreio Sei lá se treio Se treio Eu vou jogar assim Pra vocês verem Como que eu sou ruim, né galera As vezes como eu sou ruim no canal de games Galera E pra você vai ter uma nova série Já teve, né Vai ter nenhuma nova série Aí de Surveal Surveal Mas galera, eu não estrei Na série ali que eu fiz Antes dos negócios Aí vocês pensam Esse é diamante do Surveal, eu achei galera Como que você não sabe, porque Você vai passar com o fundo criativo Pegante Então, mas é o fundo criativo Pegante, entendeu Porque é o preço De Dima Seria muito bom Se o acesso Dei muito Vem galera Olha o tamanho Pra quebrar ela Tira O velho Galera Olha galera Galera Ai, peguei Viu galera Que eu não quero pegar É porque eu tô na pizzaria Galera Tô na pizzaria Aqui com a minha mãe Tô fora, né Tô sentindo Mas eu vou morrer Não morreu É porque eu também Comece de jogar Ai, isso é minha Minha rival Minha rival Daqui a pouco eu penso Com o pé meu e bato Mesmo Não é, né Bom, cara Bom, cara Bom, cara Olha o meu tamanho Porque o neném Morri Desiste Eu vou ter pra usar o vídeo Aqui Pra 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 poder Poder ir no Minecraft E galera Voltamos Uma Minecraft Fucked Edition Eu fiz até uma Aqui eu tô com Iron Tudo Eu fiz até uma plantaçãozinha Aí pra Você já cresceu Até um Sem bolivio Deixa eu ver se tá igual Ah, depois eu mato Tô sentado Não é melhor Viu, galera Eu gosto Ah, não, galera Eu destruí Tudo Porque agora eu consigo Viu Por isso que eu Por isso que eu Por isso que eu Não vou achar muito Viu Pra Eu gostar Não vou achar muito Viu Família Coé Tipo Eu É Família Coé Do Dead Gold Não Não Eu só queria que vocês Deixem Pelo menos Um Like Não 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 Um Só Aqui Iron Tudo Tudo Diamante Ouro Ouro Galeta de iron E aqui Eu fiz duas casas Deve tá com inveja Mas eu nem fiz a árvore Não fiz nada Nem nada Sem decorar Ouro Deixei Que é Primeiro Deixei Como eu te falo Se você for Eu acho que hoje Eu vou ficar de casa De ficar no do Rio Vou chamar Esse pessoal tá tentando Um lugar de convidado Um lugar... Aqui Então esse daqui É um pacote que eu dormi E aqui é o de convidado Bora Vou até dormir aqui Um bot que eles deixam Andar pra dormir, galera Um bot que te deixe Que futebol, né É muito top esse mod Galera, eu saio Eu não sei fazer Parcunha, galera Eu tô indo ali pegar um Um pouquinho... Vou pegar água Porque eu já tenho Bastante Quero pegar uns Se tivesse lá, quero pegar uns Os negócio lá Vou pegar Eu gosto, galera Viu? Eu usei Boniviu? Eu usei Boniviu, galera Eu usei Eu usei Boniviu Não, galera Por quê? Isso tá crescendo rápido Porque eu botei muita água Vocês pensam que eu botei ali embaixo também? Tem não Tem não Eu não sou... Eu não sou dele, não Eu vou botar embaixo não Eu vou botar e não abro É... 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 Minha água é um pouco de lixo Não... Minha água... Minha água é um pouco de lixo Vai demorar anos Vai demorar anos E agora... Olha o que dá pra fazer É um... Isso... Vixe... O ovo... Bolacha... De ovo... O açúcar... E... Três leites Né? Eu tô esquecendo o balde Beber leite Beber leite Pra vocês Terem certeza Que eu... Que o balde Acho que o coração Deu um último leite Do papel Leite Faça Terem a galera destruindo tudo galera estou destruindo tudo para deixando o comentário eu estou destruindo tudo você está destruindo tudo pode pode aí o meu canal é escrito como o grilo eu não achei vaca e eu vou procurar leite leite não, leite minho, sei lá, leite minho, sei lá, leite minho, eu tenho que conseguir um mod, estou dizendo galera, não tem mod para fazer leite minho, sei nem se tem leite minho, e hoje eu vou falar também de uma coisa, para vocês que não saibam de cada distração, é só uma seta não era aquela seta galera, não era uma seta, aqui tem uma setinha, entendeu? aí não aí o bolo? não, é o bolo vai aí Tá chovendo galera e eu vou A gente tá que tá chovendo Pô, acho que tá que tá chovendo Tô até brigando Tu tá, tu tá, tu tá 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 O que eu consigo fazer galera Olha galera Será que eu consigo fazer um pacu Ai não, quase morri Nesse vídeo Eu quase estarei Cagando muito Galera, e eu vou That shit da câmera E galera, se vocês Tão gostando desse vídeo Deixar lá o like Gostei Gostei A câmera gostei E fuuuu Fui